Prefeito, o senhor disse em uma entrevista hoje pela manhã que o senhor perdia um irmão. E esse o sentimento agora? O sentimento é de você ter alguém sempre próximo de você, que você começou na política junto e que de lá pra cá já não se separou mais, uma hora com mandato, outra hora sem mandato, mas sempre no mesmo partido. E é uma pessoa que só fez o bem. Você podia não gostar de alguma coisa da política, mas do comportamento dele não. Se você pegar as ações dele na Câmara para o deficiente, para o meio ambiente, as ações para o autista, as ações na saúde, todas as ações dele eram voltadas para as pessoas. E além do que quando foi secretário, a legislação toda ambiental praticamente ele participou e participou da construção do Parque do Lago, que o prefeito era o Rubens Benner, era o secretário. Então ele desenvolveu o projeto, ele acompanhou o começo ao fim da obra. E tantas outras coisas que ele fez para o Camorão. Agora na Câmara sempre reivindicando para o meio ambiente, para a gente pudesse realizar alguns sonhos que ele tinha. E para nós é uma perda que eu acho que dos companheiros que a gente tem, desde o começo da campanha, é o primeiro. E todos têm uma admiração e gostam muito dele. É o deputado Rubens Benner, é o deputado Douglas, é os vereadores que estão aí, é o partido inteiro, é o funcionário que trabalha na Câmara, é o funcionário do IAP. Enfim, ele, quando vereador, frequentemente visitando escola, visitando saúde, visitando a população, procurando contribuir para a nossa cidade. Então é uma perda que a gente sente muito mesmo. Um companheiro, um irmão, um amigo, enfim. Uma pessoa que esteve toda a vida próximo de mim e da minha família. Prefeito, o Covid matando pessoas, matando pessoas tão conhecidas, também desconhecidas. É um momento difícil de estar governando um município, um país, um mundo, passando por tudo isso. O que passa na cabeça do senhor nesse momento? O que passa é que a gente não sabe como que a gente pega e como que a gente se contamina. O que a gente sabe é o seguinte, que tem pessoas que demoram muito tempo, que ficam muito tempo no UTI e tem pessoas que não ficam. Tem pessoas que a doença é mais agressiva e tem pessoas que não é. E você não sabe aonde você se contamina. Porque nós estivemos juntos por uns dias. E nós estivemos no Parque do Lago, nós estivemos em alguns eventos do meio ambiente e ele estava junto com a gente em todos esses momentos. E a gente não sabe se foi nesses eventos, se foi nesses momentos ou se é outro local que ele visitou. O que a gente sente é muito que é um companheirão, um amigo e que se foi por uma doença que a gente não conhece. Que a gente está na prefeitura, que eu não gostaria de estar na prefeitura num momento como esse. Perda de emprego, perda de arrecadação, enfim. Perda de companheiro e que a gente tem feito o possível para atender a população, mas é muito difícil mesmo.